e aí e aí o pretinho boa tarde pretinho oi gostoso meu preto lindo gostoso maravilha o e mulher feia foi feita de barro e mulher bonita feita de areia porque tu acha isso Não, porque barro é diferente de areia, né? Todo mundo sabe que o barro não é a mesma areia. E no caso, tu é barro, tu... Eu sou barro, amor? É, prefeito de barro. Tu acha que eu sou barro? É, sabe por quê? Qual a minha conclusão? Tá. Assim, quando todo homem, quando tem um homem na rua que vai passando uma mulher bonita, sabe? O cara fica, ó... Além disso, o que o cara fala? Aí é muita areia pro meu caminhão, menino. Eu, por exemplo, sou um, né? Eu falo isso. Tu fala isso. É, amor. Eu não sei o que a gente fala. Eu digo, ê, menino, aí é areia demais pro meu caminhão. Porque a mulher é bonita, então... Só que é onde que tu tem um caminhão, amor? Quando tem um caminhão, como assim, amor? Não tá entendendo. Com esse carrinho de mão que tu tem bem aí, tu não carrega nem o barro aqui de casa? Carrinho de mão? Oxi. Ah, amor, agora que eu entendi o que tu tá falando. Mas, rapaz, não é pra tu falar assim, não, rapaz. E você? Eu vou ter uma conversa amigável contigo, tu não... Eu vou ter uma conversa amigável contigo, amigo. Ah, amor, agora que eu estou falando isso aí. Eu vou ter uma conversa amigável contigo, amigo. O que é isso? Finge que ela te mordeu pra ver a reação dela Cossorro Tu não se importa Cara, ela não Tu não se importa se tu me morder não Pra ti tá normal então Tá romantizado isso aí na tua cabeça Rapaz, não, ela não morde não, gente Pelo amor de Deus, se acalme que Safira Ela não morde, deixa eu explicar isso aqui pra você Ela não morde, gente, o que que acontece? Quando ela faz isso bem aqui Ela meio que faz isso bem aqui na gente Mas ela não aperta pra morder O problema dela é que ela tem um distúrbio de bipolaridade O que que seria isso? Ela não sabe expressar os sentimentos dela De raiva, de felicidade, de paixão Essas coisas, ela não sabe expressar Então quando ela tá com essa cara Não é porque eu estresso ela ou qualquer outra coisa É porque realmente é o jeito dela Se ela tivesse raiva de verdade, gente Nada da minha cara aqui que você está vendo Nada disso aqui hereditaria vivo Mas não se preocupem que esse problema dela não é hereditário Ou seja, as filhas dela não tem esse problema São calminhas, são de boa Manda um beijo Ô fera, quanto é o bebê? Limita aí pra nós aí A transformação Caraca, o Ronaldo mesmo Não é o Ronaldo Ah, é porque você é feia Me chama de feia aqui agora Me chama de feia agora Finge que ela te mordeu pra ver a reação dela Tu não se importa Cara, ela não Tu não se importa se tu me morder não? Tu pratica normal então Tá romantizado isso aí na tua cabeça Rapaz, não, ela não morde não, gente Pelo amor de Deus Se acalme que Safira, ela não morde Deixa eu explicar isso aqui pra você Ela não morde, gente O que que acontece? Quando ela faz isso bem aqui Ela meio que faz isso bem aqui na gente, ó Pá Mas ela não aperta pra morder O problema dela é que ela tem um distúrbio de bipolaridade O que que seria isso? Ela não sabe expressar os sentimentos dela De raiva, de felicidade, de paixão Essas coisas, ela não sabe expressar Então quando ela tá com essa cara Não é porque eu estresso ela ou qualquer outra coisa É porque realmente é o jeito dela Se ela tivesse raiva de verdade, gente Nada da minha cara aqui que você está vendo Nada disso aqui hereditaria vivo Mas não se preocupem que esse problema dela não é hereditário Ou seja, as filhas dela não têm esse problema São calminhas, são de boa Manda um beijo Vou querer trabalhar é pelada mesmo Deus que me perdoe Tá muito quente Eu podia botar essa época também Ah não, não tem dó Ô Sandra Não, isso eu sou mesmo Meu namorado não me viu não Mas eu vi ele e ele estava no carro com duas mulheres O que que eu faço? Bota fogo dentro do carro Só põe e sai andando Você é louca, Sandra Você é boba, velho Que você dá uma porra pra mulher disparar de jeito aí, velho Só faz Você não pode fazer, não faz não Não, bota Você vem falando que você é linda, cara Só faz Você é doida Você tem problema Tudo bem? Joia Eu vi que você dá um conselho, você dá um conselho pessoal Ai, eu gosto muito de ajudar, tá? Ai, que bom Eu tô bem em dúvida da minha sexualidade, Sandra Você tem que comer Ah, eu tô gostando dos dois Vai por mim, fica com os dois É mais fácil a gente ter pra dar e receber porque você não tem nada na vida Tá bom, viu? Tá, dá por mim E você é louca, velho Que? Ah, mas ele não sabe o que ele quer Não, mas ele tem que escolher as coisas ali, né? Você parou de dois depósitos, não, velho Não, é assim que dá conselho Fica com os dois Não vai conselho dos outros, não, hein? Jóia da puta Não, e daqui a pouco é a hora do almoço, tá? É a melhor hora que eu acho É bom que a gente descansa, né, velho? Descansa pra caramba É Oi, irmão Oi, irmão Tudo bem, irmão? Tudo bem É que... Eu fiz um conselho O que é que eu fiz? Eu fiz um conselho com o cara e rebejou ela E agora não quer pagar o conselho Vai lá e mata aí Você sabe onde ele mora? Matar! Matar! Atenção, Elieze Você venceu a prova do R7 O público votou E escolheu você para a missão da semana Seu desafio é Não falar sequer uma palavra Até o final do dia Boa sorte Eu amo, cara Eu amo Não, não, não Eu tô errado Eu tô errado Foto o quê? Dá uma foto aqui Foto esse aqui Foto esse aqui Tá a prova Ele não tá falando O que foi, Elieze? O que plantou o Elieze? O que eu ouvi? Ele não pode falar, gente Não pode falar? É Por quê? É, são ordens lá de dentro O Elieze não pode falar? Cara, que... Que louco Ele não pode falar nada? Nem gritar? Ela dormindo no sol E o Elieze chega pra mim E faz Falar com eles? O Elieze não pode falar nada Viu, galera? Por quê? Não entendi nada Por quê? Tá dormindo de repente Até amanhã? Que isso? Gravando Vamos lá Aqui gravar um vídeo Eu e meus irmãos cantar É do Rony E Ronaldo E essa música É do João Paulo e Daniel É... Resíduo aqui na fazenda Na fazenda Pouso Alegre Do Valão de Gricema De Minas Gerais Vamos lá Quem gosta de moda viola Tamo junto Juntos é Vamos lançar essa música Na internet Pra quem gosta Beleza Pra quem não gosta Que imita a gente Talvez Vamos lá E o filho A maior proeza Duradouro Viu a morte Com a delicadeza Jurando um boi de corte Cumpri uma vacada Quando o criador do norte Lá conheci em ti Que era dia de sorte Peguei um coração E só ficou um boi de corte O mestizo era bravo Na fazenda Tu tá gentil A filha do fazendeiro Chorava e morrendo frio Eu nunca amei ninguém Juro pela luz do dia E quando atrasar nesse boi O que eu ia fazer em ti Deixando o primeiro beijo Que estarei com a mãe Desplaticar Qual é que eu ia fazer em mim E temido Despl份o Que é Talvez Que é Que é Que Que é Que é Deixado Que é